Bem-vindos ao canal Procopio Não se preocupe senhor, eu farei de tudo pra conseguir pagar Eu vou dar um jeito, por favor, espere mais um pouco Bom dia mamãe Bom dia minha filha Tenha uma boa aula Obrigada mãe Talvez eu chegue um pouco mais tarde, porque eu vou atrás de um emprego Oh minha filha, você já tem os estudos que já te deixam ocupada Trabalhar não seria muito cansativo? Tá tudo bem mãe, você pode contar comigo Eu te amo mãe, até depois Ah, oi Kyoko Ei Kyoko, você tá bem? Você parece meio triste Ah, não se preocupa Annie, tá tudo bem Pode ir falando o que tem aí na sua mente, tá? Meio que eu tô precisando de um trabalho urgente Nossa, sério? Ainda bem que você tocou nesse assunto então Um conhecido meu tá precisando de uma garçonete urgente no restaurante dele Ele paga super bem E por ser urgência ele paga até mais Aqui tá o endereço se você quiser passar lá depois da aula Ai, muito obrigada Annie Depois das aulas eu vou passar lá De nada Kyoko Amigos são pra isso Tá, falta pouco Eu conheço essa rua São duas quadras depois do colégio É aqui Olá, boa tarde Olá, veio falar com o chefe ou está à procura de um emprego? Ah, eu vim em busca de um emprego Então é comigo mesmo que você tem que falar, senhora Uma amiga minha disse que vocês estão precisando com urgência de uma garçonete Sim, sim, você já tem alguma experiência com isso? A minha mãe tinha um restaurante e eu era garçonete de lá Eu acho que eu tenho um pouco Isso é ótimo Me passe suas informações e eu vou falar com o chefe Obrigada, Kyoko Amanhã mesmo eu já te passo o resultado Como é com urgência Se for aprovada, já pode vir trabalhar amanhã Obrigada Ela é simpática, acho que o chefe vai gostar Ai, eu tô muito ansiosa Melhor ir dormir pra passar o tempo mais rápido Ai, essa praga vai ligar nunca, não? Alô? Oi, sou eu, moça da vaga de emprego Então você foi aceita Depois da escola já pode vir começar Desde já, boas-vindas Muito obrigada Até depois Meu Deus, eu não tô acreditando Eu consegui, eu consegui Eu não acredito Bom dia, mamãe Bom dia, filhota Tá bem animada hoje, hein? Ah, é que eu consegui um emprego de garçonete Que ótima notícia, filha Parabéns Talvez eu chegue tarde Porque eu já vou trabalhar hoje Depois do colégio Boa sorte no seu primeiro dia, filha Obrigada, mãe Eu te amo Oi, boa tarde Antes de começar o seu trabalho Você vai conhecer o chefe Só entrar nessa porta aqui Boa sorte Boa tarde, chefe Ah, você é a Kyoko, né? Sim Pode começar a trabalhar já Você sai às 10 horas E vamos contratar outra garçonete Pra poder te ajudar, beleza? Ah, e pode ir indo também Se troque, coloque o uniforme Ah, ok Muito obrigada, chefe Aqui está Mãe, me desculpa pela sua comida Eu vou trazer outra Não precisa, eu já estou indo embora Você precisa prestar mais atenção Você precisa prestar mais atenção, você fez o cliente ir embora Se continuar assim, você já sabe Me desculpa, é que eu... Para de se desculpar Eu odeio pessoas que pedem desculpas Ainda não te botei para a rua Ainda não te botei para a rua porque precisamos de uma garçonete Pode ir para a sua casa Aquele lá era o último cliente Como que foi lá, filha? Ah, foi muito legal, mãe Descanse então Você deve estar cansada, né? Sim Boa noite, mãe Eu te amo Boa noite, filha Eu também te amo Por que ela está com aquele curativo no rosto? Acho que ela deve ter caído na escola Ela sempre fala que caiu na escola Ela é meio desastrada Igual a mãe mesmo Ai, você sempre fica na biblioteca no intervalo Ah, claro Eu gosto de ficar lendo É, disso eu já sei, né? Olha, eu vim te contar que tem novos alunos por aqui Evita ficar perto deles, tá bom? Eles já chegaram achando que mandam no colégio Eles estão fazendo bullying Batendo em umas pessoas que não fazem o que eles querem Como você sai por último Porque você fica ajudando o professor Toma muito cuidado com eles Eles podem querer te zoar por conta do seu cabelo Ou qualquer coisa assim Eu sei que você já sofreu bastante por isso Mas não deixe eles fazerem isso com você Se eles fizerem alguma coisa, me avisa Tá, pode deixar Eu vou tomar cuidado com eles E vou te avisar sobre tudo Assim eu fico mais tranquila Até depois, então Espero não encontrar esses meninos Eu não sei se eu conseguiria lidar com tudo isso de novo Somos quase adultos Por que ainda existem pessoas assim? Melhor voltar a ler Aí, cabelinho branco, vem cá Acho que deve ser esses meninos O que vocês querem? Você deveria esconder esse seu cabelo aí Ele é horrível Deveria ter vergonha Mas é que eu gosto dele assim Deixa que eu arrumo pra você, então Por que tá indo embora? Eu tenho que cuidar do seu cabelo Me solta! Vai lá, pegue as coisas Pode me soltar, por favor? Tá doendo o meu braço Se você tentar fazer algo Eu juro que eu vou acabar com a sua Que idiota Melhor eu ir logo O amigo dele pode chegar Acho que corri bastante Eu tô atrasada O chefe vai acabar comigo Me desculpa por chegar atrasada Eu tive os probleminhas Pode ir, Nina Anda, me conta o porquê de você chegar atrasada Entrou dois alunos novos no colégio, né? E eles estão fazendo bullying com todo mundo E até batendo nos alunos Eu ajudo o professor antes de ir embora Então eu saio bem mais tarde Aí quando eu saí da sala de aula Os dois estavam lá Eu só ia pegar um livro antes de ir Aí eles me chamaram E um dos meninos queria fazer algo com o meu cabelo E por que o seu cabelo? Por ele não tem uma cor normal Sempre tem pessoas que zoam ele Ah, isso aí deve ser inveja O seu cabelo dessa cor é muito mais bonito Continuando Um dos meninos me segurou pra eu não fugir E o outro foi pegar alguma coisa que o menino pediu Quando o menino foi pegar o negócio Eu derrubei o amigo dele e saí correndo Mas eu tava correndo muito E não vi a pedra no chão Aí eu caí Foi isso, chefe Saquei, saquei Olha, quando o motivo do atraso é justificável Eu deixo passar Ah, sim Obrigada Eu tô com um curativo Aqui Posso? Ah, pode sim Pode ir trabalhar Se você estiver bem, é claro Tá bom, eu já vou Obrigada, chefe Qualquer coisa eu estarei na minha sala, tá? A Anne faltou hoje Será que ela tá bem? Ela sempre me avisa quando está indo pro serviço Bom, ela me deu o número do restaurante quando precisasse Alô? Posso falar com o chefe daí? Você já está falando com ele, senhora Ah, então A minha filha Kiyoko trabalha aí Mas como ela não me mandou mensagem Eu queria saber se ela está bem Ela está bem, sim, senhora Ela disse que a bateria dela acabou Não se preocupe, tá? Ah, tá Muito obrigada Tchau Ah, não há de quê Ai, que bom que ela está bem Ai, onde é que será que ela tá? Vou ter que ir no colégio dela Vou falar pra Nina cuidar das coisas Boa tarde, senhora Boa tarde, o que deseja? Você conhece uma aluna chamada Kiyoko? De cabelo branco e tudo mais Sim, sim Ela é minha aluna de manhã Mas ela já foi embora Sabe de algum lugar onde ela sempre fica? Ela sempre fica na biblioteca ou no terraço Obrigado, senhora Aqui não está Vou ver agora no terraço A pessoa que fez isso com você vai pagar Ah, eu só tenho curativas na minha casa Vou levá-la pra lá, então O hospital é muito longe daqui E o sangramento no olho precisa parar Eu vou levar ela Onde é que eu tô? De quem que é esse casaco? Que bom que está melhor Chefe? Fora do trabalho, pode me chamar de Ayato Como você me encontrou? Eu perguntei pra uma professora os lugares que você ficava E na biblioteca você não estava Então eu fui pro terraço E lá estava você Muito obrigada Toma Eu não fico em casa direito Então aqui não tem muita coisa pra comer Tudo bem, muito obrigada Obrigada Quer que eu te leve em casa? Não, não precisa Deixa que eu te levo Lá fora tá chovendo E sua casa deve ser muito longe daqui Ah, ok Então Beleza Vamos Antes que fique tarde Obrigada, Ayato De nada Até amanhã, Kyoko Olá Você deve ser a nova garçonete Sou sim Por quê? Eu só vim te dar as boas-vindas Eu não preciso das suas boas-vindas Tá bom? Ah, ok Então Desculpa o incômodo Preciso tirar ela do meu caminho Me desculpa Pode deixar que eu limpo Eu não quero a sua ajuda Olha o que você fez Me desculpa E o que tá acontecendo aqui? Essa desastrada Primeiro Levantem do chão Ana Pode falar agora Eu estava andando E ela me empurrou no chão De propósito E olha o que ela fez Com o meu vestido Mas, Ana Eu não te empurrei Em nenhum momento Me empurrou sim Você está com ódio de mim Só porque eu sou melhor que você Como é que é? Venha para a minha sala, Kyoko E, Ana Vai se limpar Ok, chefe E aí É tudo verdade o que ela disse? Sim, chefe É verdade Me desculpe Não se curve diante de mim Perdão Por favor, Kyoko Que isso não se repita Não quero briga entre vocês duas Ainda mais que é o primeiro dia dela aqui Na próxima vez Eu terei que tomar certas providências Ok, chefe Deixa que eu entrego esse Vai lá entregando os outros Muito obrigada Hoje ela sai do meu caminho Vou colocar temperos ruins Para o cliente reclamar E é só eu falar que foi culpa dela Vai ser fácil Que comida horrível Cadê o gerente desse lugar? Ai céus Que confusão é essa? Aquele senhor está falando com o Hayato Será que foi culpa minha? Eu fiz alguma coisa? Meninas Para a minha sala Imediatamente E o que deseja, chefe? Qual das duas ficou encarregada De servir o cliente da mesa 18 Foi ela, chefe Ela estava com o pedido Do cliente da mesa 18 Ué, mas quem entregou Foi você Foi ela, chefe Acredite em mim Deixa Kyoko falar Eu só estava indo entregar o pedido E ela apareceu E se ofereceu para entregar Eu só fui gentil E quis poupar o trabalho dela Para ela ir poder Entregando os outros Já que foi isso mesmo Saia da sala, Hannah Claro, chefe Foi minha culpa de novo, né? Nesse caso, você tem a culpa sim Já que você estava encarregada De entregar para o cliente Como punição, irá ficar até mais tarde E durante essa hora extra Você não irá receber nada Entendido? Ok, chefe Me desculpa Isso está estranho Vou ficar de olho Nessas duas Ai, terminei de limpar tudo Preciso devolver o casaco do chefe Tá, eu vou devolver agora Senão depois eu esqueço Licença Oi Eu vim Devolver O seu casaco Você está bem? Está se tremendo E está com uma cara péssima Você parece que não comeu nada E por isso está fraca desse jeito, não é? Eu estou bem A minha pressão só caiu Nesse jeito dela sempre tentar agradar os outros No debate ou numa discussão E sempre só aceitar o que a pessoa falou sobre ela Ela deve estar cansada fisicamente e mentalmente sobre isso tudo Queria poder ter feito algo antes Mas a Hannah sempre ganha de você numa discussão E como eu vou ter argumentos para punir a Hannah sendo que ela sempre tem a razão contra você E tu ainda fica quieta Você tem um coração muito bom para este mundo As pessoas só vão aproveitar de você assim Se você pudesse ao menos dizer o seu lado da história e provar que estava certa Eu ajudaria Confesso que odeio ver você nesse estado, Kyoko Vou deixar você descansando um pouco aqui Depois eu te levo para sua casa, tá? Sua mãe deve estar preocupada Mas será que você faz isso tudo por ela? Você quer ser orgulho dela, né? Mesmo sem vontade, cansada, você tenta Eu realmente quero te conhecer mais, Kyoko O que aconteceu? Você dormiu do nada, então eu só estava esperando você acordar Obrigada, chefe Meu Deus, que horas são? A minha mãe deve estar morrendo de preocupação São duas horas da manhã A minha mãe vai virar uma fera É só falar a verdade para ela Você acabou dormindo e eu esperei você acordar Tá, tá bom Desculpa por ter feito você ficar até essas horas aqui no restaurante Ah, tudo bem Eu sempre fico até a tarde resolvendo os negócios do restaurante Ah, entendi Bom, eu vou indo então Boa noite, Ayato Posso te levar até sua casa? Eu não posso deixar você ir sozinha essas horas Ah, tá bom, claro Ah, então vamos Obrigada novamente Agora eu vou devolver o seu casaco Ah, pode ficar Ah, obrigada Até amanhã, então Até, Kyoko Eu te odeio muito O que eu te fiz agora? Eu vi você saindo ontem do restaurante junto com o chefe Eu gosto dele há muito tempo Eu entrei nesse trabalho por ele Mas você veio para estragar tudo Você tem esse cabelo e esses olhos bobos Você é boba Iona Olha só para sua cara Eu não gosto de você, Kyoko Por que o chefe gostaria de alguém como você? Você é muito padrão para ele Desculpa Você pedindo desculpas não vai mudar em nada É tudo minha culpa de novo? Fala alguma coisa Você sabe que está errada Por isso não fala nada Sua bobona Sua bobona O que está acontecendo aqui? Chefe O que você faz aqui? Você não ia chegar mais tarde? É, mas eu quis chegar mais cedo Agora me dá licença Não tem nada atrás de mim Sai agora, Hannah Vai para sua casa Tá bom, chefe O que ela fez com você? A Hannah vai pagar pelo que ela fez com você Ela estava sem nenhum arranhão Por que a Kyoko não fez nada? Pelo jeito eu vou ter que levar ela para casa É só lá que tem curativos Vamos Desculpa acordar nessas horas Ah, de boa O importante é que você acordou Sim, obrigada por cuidar de mim de novo Ah, de nada Mas e aí, foi a Hannah que fez isso com você? Não, eu que acabei Para de mentir Eu cheguei lá e a Hannah estava toda desesperada E não queria sair da sua frente Eu sei que você não quer prejudicar ela Mas depois do que ela fez Agora está tudo bem Obrigada Sim, 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 sim Sim, sim, sim Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.